O curto circuito em si, para que a gente faz, para que a gente calcula isso daí? Basicamente são dois os pontos que a gente vai utilizar, aquela corrente de curto circuito de saída. O primeiro ponto é dimensionamento de equipamentos. O transformador de corrente, por exemplo, eu tenho que verificar se na pior condição de curto circuito que vai circular por aquele TC, eu vou ter que verificar se aquele equipamento irá saturar. Se aquele equipamento saturar, ele não serve para mim, eu estou dimensionando ele errado. Se ele saturar, a minha proteção na verdade está cega, porque um dos olhos da proteção são os TC e outros são os TPs. Então se os TC saturam, a proteção está cega. Então eu tenho que saber a magnitude da corrente de curto circuito para ver se o meu TC vai saturar, se o meu TC não vai perder visão. Disjuntores, barramentos, chaves seccionadoras, todos aguentam uma corrente de curto circuito presumida. Os disjuntores têm uma capacidade de interrupção, as chaves seccionadoras também, que eles suportam. Então esses componentes precisam desse dado para eu ver, vai suportar esse nível de curto circuito ou não vai? Eu tenho que dimensionar o equipamento adequado para aquele circuito a ser protegido. E a depender do tipo de curto circuito, a gente vai ter que analisar de uma maneira ou de outra. Por que eu estou falando isso? Basicamente, quando a gente está tratando de um cliente atendido em média tensão, qual que são os cenários que a gente pode ter? A gente pode ter em termos de fontes. Eu posso ter uma fonte que é a própria concessionária, ela é um barramento infinito, perfeito? E eu posso ter outra fonte que é o cliente, ele pode ter um gerador ali em paralelo com a concessionária, perfeito? Então nós temos que analisar, logicamente e criticamente, as contribuições de curto da concessionária e do cliente para a gente fazer tudo aquilo que eu falei anteriormente, que é dimensionamento de equipamentos, da subestação. E o outro ponto que os curto circuitos são fundamentais é para a proteção, a verificação de seletividade, no caso de estudos para concessionárias, verificação da seletividade entre a proteção da minha subestação, da minha cabine de entrada do meu cliente, e a proteção da concessionária. Como que a proteção da concessionária se manifesta? Ela pode se manifestar por meio do fusível de distribuição na rua, por meio de um religador, por meio do relé de proteção da subestação dela. Se você tiver um alimentador expresso, por exemplo, a proteção que você vai ter vai ser o da saída da subestação. Então, para a proteção, o curto circuito é fundamental, porque eu tenho de verificar se as faltas serão eliminadas adequadamente pela minha proteção e se serão eliminadas de maneira seletiva e coordenada com o resto do meu sistema. Então, o curto circuito é fundamentalíssimo. E saber calcular isso da maneira correta e precisa, e claro, com um certo ajuste, que a gente vai entender melhor, é fundamental também para o longo prazo de operação daquela unidade consumidora ou daquela planta industrial.